A ANEEL, Agência Nacional de Energia e Elétrica, aprovou um reajuste médio de 16,90% nas tarifas da CPFL paulista. A distribuidora atende a 234 municípios do interior do estado, incluindo cidades do oeste e do noroeste paulista. O reajuste diz respeito ao quarto ciclo de revisão tarifária realizado a cada quatro anos pela ANEEL. As novas tarifas passam a valer a partir do próximo domingo, dia 8 de abril.